E aí galera, vocês tão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês qual é o alien mais inútil de Ben 10 Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então galera, em Ben 10 tem aquele grupinho que a galera considera os aliens inúteis de Ben 10 Que são o Alcatruta, Pesque Dust, Bigotode e o pior Mas galera, dois desses membros aí desse grupo não merecem estar aí O Pesque Dust e o Bigotode, eles não são aliens inúteis Mano, o Pesque Dust é considerado um dos aliens mais poderosos Ele não tá no top 10 aliens mais poderosos, não Mas ele é muito OP Cara, ele tem o poder de controlar sonhos, ele deixa você ali no sonho Ele pode fazer o que ele quiser ali no mundo dos sonhos, tá? Todo o controle dele Ele pode, como se fosse manipular a realidade dentro dos sonhos Se ele quiser, cara, ele deixa você ali no sonho pra sempre, entendeu? Então é muito poderoso A galera subestima ele por ter essa aparência mais de fadinha e tudo mais Mas galera, Pesque Dust não é brinquedo não Esse alien é tão fofo Que dizer perigoso, né? Pesque Dust não é brinquedo não O Bigotode também não fica pra baixo não Ele pode não ser tão poderoso, mas ele não é inútil, cara Com aquele bigode dele que ele pode modelar Ele conseguiu levantar um caminhão, dar uma surra no Fistrick Fora que ele bateu de frente com o Vilgax Mas mesmo assim, galera, a habilidade é dele, o feito é dele E ele demonstrou sim o seu valor, né, galera? E também que ele é um ali carismático Na minha opinião, eu acho ele bastante carismático Ainda mais aqui no Brasil, que tem a dublagem do Guilherme Briggs E é muito legal ver ele falando com a voz desse mito da dublagem, né, galera? Então, galera, se vocês consideravam esses dois aliens como inúteis Pode descartar da sua lista, porque esses são bastante úteis Agora, entre o Alcatruta e o Opion Galera, assim, esse vídeo não é uma disputa entre eles dois Mas é pra gente definir aqui qual é o alien que a gente pode considerar inútil Assim, se a gente vai se considerar pelo um todo Considerando até os aliens not canon Tem mais áreas que a gente poderia colocar nessa lista Como, por exemplo, o Bob e a Bolha Que aparece lá, o Ben 10 Acesso Total E também no Reboot, que literalmente o Ben se transformou numa banana Num vídeo da internet Bom, claro que a gente pode dizer com toda certeza São aliens inúteis Então, assim, o Bob a Bolha, ele até pode ser muito lento Mostrando apenas o poder de seguridade nas coisas Mas o Banana Argen, por exemplo Ele pode ser só uma banana Sim Mas ele conseguiu resistir a ataques mágicos do Rex, né, galera? Então, assim, até pra isso Até pra aliens nesse aspecto aí A gente tem que dar uma aprofundada mais Pra ver quem é o mais inútil Mas aqui foram só exemplos, viu, galera? O foco desse vídeo não é dos aliens not canon Mas em breve eu vou fazer um vídeo sobre todos os aliens not canon de Ben 10 Já deixa o like aí Comenta aí se vocês querem esse vídeo Beleza? Mas vamos voltar aqui ao canon O Alcatruta e O Pior Vamos lá, galera O O Pior, eu acredito que ele é muito injustiçado pelo próprio nome dele Ele não merece ter chamado de O Pior É tanto que eu vou comparar o O Pior aqui com a versão dele de outras obras Em Ben 10 Five Years Later Temos esse visual aqui do O Pior Que a gente vê que literalmente ele se transformou no Bolsonaro Ou seja, aqui ele é o presidente do Brasil, né, galera? Muito massa ele Pelo meu histórico de atleta O Curo deu essa característica aí ao O Pior Mas enfim, brincadeiras à parte, galera Também temos O Pior de Omni Hero Que ele não é mais chamado de O Pior Aqui ele é chamado de O Durão Tipo, o Ben, ele parou pra ver ali Não, ele não merece ser chamado de O Pior Vou chamar ele de O Durão Porque faz sentido, né? Com a indestrutibilidade dele Fora que o visual dele tá bem carismático aí, né? Você vê a carinha dele assim A roupa dele, né? A sunguinha dele, alienígena E com esse nome ele ganhou uma moralzinha a mais Também temos a Ben 10 Omnicide Que é a fanfic do Zira Inclusive o link vai estar aí na descrição A gente não tem foto, mas o O Pior lá, né? O atrociano do Ben Essa fanfic é chamada de O Imortal Então tá vendo, galera Como que em outras mídias de Ben 10 Feitas por fãs O O Pior, ele tem uma moralzinha a mais Porque realmente ele merece, galera Tipo, ele tem um poder que pode ajudar Em certas situações Como em não há honra entre irmãos O Ben pode até ter achado ruim Ter se transformado no O Pior Sim Mas, cara Ele conseguiu aguentar ali Três horas de soco De um apoplexiano E não morreu Ele aguentou Tipo, ele pode até ter sentido a dor Sentiu Mas, galera Tipo, ele não desmaiou Ele ficou ali aguentando Aguentando Entendeu? Então, isso é um nível de resistência Muito grande Que eu creio Que não é todo alienígena de Ben 10 Que tem um nível desse jeito, não Em um mundo de ira, de ira, de ira Do Ben Partiu Ele também conseguiu resistir Ao raio laser lá do exocrânio E ele também pode resistir a outras coisas Como coisas quentes De altas temperaturas, né? Que derretem, né? Como ácido Ou lava Tá que eu concordo Que ele não é útil pra batalhas Realmente ele não é Mas em quesito de defesa Ele tá nota 10, galera Aí vocês acham mesmo Que um alien desse Merece ser chamado de O pior Sendo que tem o Alcatruta Mano, é sério O que foi que o Alcatruta fez? Além de deslizar pelo Queijo dos encanadores Fugir do Liam Ele conseguiu deslizar Por causa que a pele dele é mucosa Mano, que feitos incríveis, né? Galera Ai, meu Deus Ele é um alien que não tem muito a oferecer Tá aqui Ele tem essa questão De ter a pele que desliza Ele tem uma certa resistência Porque em um mundo Irado, irado, irado Do bem Parte Ele caiu ali com um apressado E não sofreu nenhum dano Isso mostra um feitozinho Assim de resistência A cauda dele tem um pouco de força Porque você conseguiu Ferir um pouco ali o Liam Que tava na forma vassassauriana Beleza Ele tem umas coisinhas ali Tá entendendo? Mas, cara Comparar com esses feitos aí Que eu falei do O pior Cara, não tem como tá nítido Que o Alcatruta Que é o verdadeiro ou o pior Que você pode até dizer Ah, Daniel Mas ele tem respiração aquática Tá bom Beleza, né? Aí o Ben tem Quais outras áreas Que tem esse mesmo poder Que eles são mais úteis Que o Alcatruta? Ah, um pouquinho Só tem o quê? O aquático O arraiajato O anfíbio O bullfrague Que tem um respirador Então ele também poderia ser usado Também temos o ameaça aquática O enxurrada Considerando o que o Duncan Rolial Já falou Que o enxurrada Ele não existe Apenas no reboto Mas também na continuidade Original Então o bem do Prêm Poderia usar o enxurrada também O friagem Que nem é um alí Focado em água Pode ser usado embaixo d'água Tem um monte de alí Que seria muito mais útil De se utilizar Dentro, debaixo d'água Do que o Alcatruta Então realmente Não tem necessidade De se transformar Eu acho que galera Assim O maior feito do Alcatruta Também foi aquele A última contagem regressiva Que o B se transformou nele Para poder descer Pela privada Por causa que o QG Desencadar Não estava funcionando A única medida De descer lá para baixo Era pela privada Mesmo assim Ele nem foi capaz De fazer isso sozinho Por causa que o Scandar Teve que usar o poder Do quatro braços Pegar um desentupidor E ficar empurrando O rei lá dentro Porque senão Ele não tinha entrado Porque ele é bem grandão Assim para poder Descer pelo vaso Então é isso galera Desses áreas aqui Que eu falei Que a gente pode considerar O área mais inútil Do Ben 10 Realmente é o Alcatruta Mas beleza né A justiça já foi feita Com o pior Tá tranquilo Mas e daí Que o Alcatruta É um área inútil E daí galera O Omnitrix Ele é um aparelho Que é usado para paz O Asimuth Falou muito bem disso Para o ser Sentir na pele Do que é ser um outro ser Então obviamente O Ben Não é só um Alcatruta não O Ben deve ter um monte De outros áreas inúteis No Omnitrix É para fazer Que ele teve sorte né Nas duas vezes Que teve ali A lista dos 10 Alienígenas né Do clássico E no Força Alienígena Quando o Omnitrix Recalibrou Ele teve os Alienígenas Poderosão e tudo mais Mas vai que ele pegava Uma lista só dos áreas inúteis Tipo o Alcatruta E mais nove Entendeu Então é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se inscreva no canal 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 Ative o sininho Falou e tchau